Senhor, és minha esperança Desde a minha juventude Senhor, és minha esperança Desde a minha juventude És Tu, Senhor, minha esperança És minha confiança Desde a minha juventude Sobre Ti, Senhor, me apoiei Desde o colo de minha mãe És minha proteção Senhor, és minha esperança Desde a minha juventude Senhor, és minha esperança Desde a minha juventude A minha boca está cheia Do Teu louvor E anunciará Tua justiça Sempre proclamará Tua salvação Tua glória o dia inteiro Que não sei avaliar Senhor, és minha esperança Desde a minha juventude Senhor, és minha esperança Desde a minha juventude Desde a minha juventude Sobre Ti, Senhor, me apoiei E ainda hoje E ainda hoje Proclamo os Teus prodígios Senhor, és minha esperança Senhor, és minha esperança Senhor, és minha esperança Desde a minha juventude Desde a minha juventude Desde a minha juventude Filva